Olá meus irmãos, beleza pura? Leandro Kiki de novo na área, trazendo mais um vídeo para os irmãos, mais um ensaio local agora lá na CCB Boqueirão, beleza pura meus irmãos, ela parece uma mini portão, né? E esse ensaio contou com a presença do irmão Riverson, o novo encarregado regional aqui do município de Piracuara, Paraná, beleza pura meus irmãos, ele atendeu a segunda parte do ensaio, então tá aí para os irmãos, as imagens internas aí agora da igreja do Boqueirão, tá bom meus irmãos? Irmão não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha e confere aí como que foi esse ensaio aí e o nosso novo encarregado regional aqui de Piracuara já estreou aí em vários lugares aí, beleza meu irmão, mas ainda tá cheirando a tinta, desabençoe a todos, vai vendo! Tchau! 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 Aqui, esse grupo... Nome... O que você tem? Você também tem sido um movimento e sempre mexe... O que você tem? O que você tem? Fique... 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 Amém. 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 e os meus primeiros passos para a música com o Bom Florinho Florante seria aqui. Eu fico muito contente de ver muitos que naquela época continuam aqui. O Jornal Graça falou que o Regi foi meu instrutor. Ele tem essa parte, mas ele é bem velhinho. Naquela época ele já ensinava. O Jornal Graça falou que no último dia 21 de outubro recebeu uma ligação na época que o Senhor tinha confirmado o nosso princípio mistério. Mas eu confesso que a capacidade a gente não tem. Estamos buscando de Deus, para que Deus nos dê sabedoria e entendimento. E uma coisa que o Luizé falou aqui na frente de Barapó. Busquei o conceito de vários irmãos. E a gente vê que a viagem é sempre a mesma. Que Deus nos dê humildade. Os irmãos vão falar isso. Então, estou buscando essas coisas. Peço para os irmãos nos ajudem em oração, para que Deus nos dê condições de cumprir aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Então, o Florianópolis não foi utilizado de corporesta. Aliás, vamos só uma base agora. Vamos tocar o Luiz Náutico 2? O Florianópolis não foi utilizado de corporesta. O Florianópolis não foi utilizado de corporesta. Amém. 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 Deus te abençoe 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 Deus te abençoe